Há uma semana que este local está assim, tudo por causa da conduta de água que se encontra entupido. O município aponta como causa dois fatores, desestabilização dos solos e sabotagem no sistema de esgoto com lençol freático alto. Nesta água que tem saído aqui temos problema de lençol freático. Por causa da destabilização dos solos de todas essas obras, a tendência é de arrastar e entupir o nosso coletor. A outra parte nós temos tido problema com os lavadores de carros, que sabotam as condutas para poder ter a água e lavar os carros. Isto porque esta é a água do lençol freático. Esta inquietação com a suposta sabotagem dos lavadores de carros alastra-se segundo a idilidade para outros pontos da cidade, como a Avenida Zamora Machel e da OUA. Bem ao lado, Francisco Citói, lavador de carros, cumpria mais de um dia de jornada e não confirmou nem desmentiu a acusação. Agora, quando está entupido, ele sempre cria essa inundação. E vocês tiram a água aqui, aproveitam tirar a água para lavar os carros? Aproveitamos, às vezes, porque daquele lado lá, tem um curro que é fácil de tirar a água mesmo para fazer. Agora, assim, desse jeito, é para qualquer tipo que a gente apanha também para dar um aproveitamento também para a água. Sim, mas dizem, o Conselho Municipal diz que vocês é que sabotam aqui as condutas que é para terem água para lavar os carros. Por mim, não posso dizer sim nem não, porque pronto, quando a gente apanhamos essas condições, achamos ser fácil de tirarmos, de terem a água. O Conselho Municipal da cidade de Maputo prometeu resolver o problema ainda hoje.